Vou doar e apertar a buzina Vamos, retira Eu quero o Bacadão Caralho Bangar Tão voando Fala, deixa o dedo assim Menos 30 só Voando escuro Marão nova, só de linha reta Tô te falando, cara É dentro da água Onde é que vocês estão, velho? Meu Deus, de cabeça pra baixo A gente tá voando É dentro da água A gente tá voando A lei infinito Sobe pras nuvens O infinito é a lei É a lei infinito Vai, vai, vai Não dá pra controlar mais Ih, fudeu Agora vamos morrer Tá, ó Trim, 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 trim Tá, vamos lá no bang Assim Cadê o Patrick? Cadê o Patrick? Tô indo, hein? Tô indo, hein? Tô indo, o Patrick tá voando Vamos morrer agora, não Sobe, Blitz Sobe, Blitz Vai lá no lado do Patrick Cadê o Patrick? Cadê o Patrick? Peguei a rodovia e tô largando ainda pra cima Não tô falando, Patrick Tô passando pela prisão quase É, truco tá com a cabeça vermelha? É, ele mesmo E botaram o prêmio na cabeça? Botaram 7 pontos Caraca, apareceu um carro do nada aqui, cara Ah, esse jogo tá todo fudido Tá, tá embaçado Os caras estão brotando Tá no máximo, tá? Acabem Acabem Não dá mais que isso Não, escuruma Fudida, hein Ah Mãe Tá querendo me alcançar? Ah, sério, é só pra ganhar os 7000 Quê? Olha onde eu parei Tá aqui, é pertinho, vou te buscar Ah Tá esperto Morri Morri Entra aqui Morri Por que que eles morreram? Tentei entrar no ar Atropelado Eu pensei que era o pub Entrava no ar Olha só que loucura Tá de hack Não Agir Como é que vocês sabem que o nome dele era esse Caralho Calma Vocês foram por esticar a vida dele Mano Pega o 2 litros e chame mais ali Ele não tá possuído Tá indo Viu Viu? 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 Encontека Caralho Caralho Não tá doendo nesse carro dos capetas Caralho 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 Caralho, o Kuruma já era, velho Eu larguei em cima do caminhão O cara me levou Alô, Marcela, você largou, velho? Caralho 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 As ideias, meu irmão Caralho Caralho Puta que pariu Joguei na sessão Ah, a gente foi a falar Saiu Caralho Puta merda Caralho 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 Esse vídeo vai demorar, eu, pra entrar no Youtube Caralho Caralho, isso vai ficar lá, eu vou morrer Caralho 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 Ah, levei o tiro do ar Bonjour Eu então não vai ir Eu, eu já tenho que lá no 3 businesses O Dude Vai a onde filho? A gente tá na esquerda mas tem alguém na sessão ai, que tá aonde se sessão Alexandre firewall? Ah, não é o Patrick América Que pra quê? Pro Caralho UPA Caralho Ai, vou parar de falar bobagem o que? o que que é esse? desculpa tio o cara que mais fala bobagem ta pedindo pra parar de falar bobagem até que o patrick antigamente tinha ficado tranquilo vamos ficar só fazendo isso vamos fazer missão vamos, cadê o patrick é que 5 pessoas não fazem missão todo mundo só falando o cara arrampou a pera do lugar olha o que é esse aqui? bota o patrick de essas caras também cara que essa buzinha é do mal hein mandei bagulei patrick o bichinho ta morto agora eu posso superar o patrick sem matar ele o que é o ljt ele falou apenas para o rap o que é isso? 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 e ai o que é o patrick? o que é isso? 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 tinha 800 e poucos mil lembra? então te registra ai confira mais será que eu mate? você vai tirar um missa? agora mata Ah, então nos fudemos. Ah, na hora que eu tava fazendo o negócio. Ah, mulher vingativa. O que é que eu levei, cara? Safada. Eita porra. Vem aqui, safada. Vem. Um errei, Marcelo. É pra fazer motoclube ou cicloce? Motoclube dá mais dinheiro. Ah, olha o que eu levei. Eu levei. Eu levei. Não. Eu levei. Oh, sim. Oh, meu Deus. Ok. O outro policial trocelou o... Ah, não sei. Ah, é um jade, cara. Ah, é um jade, cara. Ah, 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 ah. Pai. Pai embaixo? Não perfeito não, pai. É o fudu. É os guris, papai. Não, os guris, não adianta. Pai. Nem tinha visto que tu tava ainda. Mandei convite pra vocês. E aí, louco, louco. E aí? E aí, louco, louco. Não, é o outro louco aí. Um só de brilho. E aí? E aí? E aí? A polícia aqui, rapaz? Registrou, né? Registrei. Peraí que eu vou botar agora, botar vocês... Quem tem helicóptero? Pô, eu não baixei o meu. Eu vou botar o meu. Sei lá. Quem tem arma? Quem tem helicóptero? O Marcelo tem helicóptero. Eu acho que todo mundo tá aí, né? Eu não compro helicóptero. Eu não tenho nem dinheiro pra comprar. Pra que que tu quer helicóptero se tu... Não sei se tu precisar. É por isso que eu não compro helicóptero. Precisa comprar? É por isso que eu vou botar. É por isso que eu vou botar. É por isso que eu vou botar. Ainda bem que o Cadu não viu aqueles 115 dólares que tava no chão ali. Não, e o meu? Alguém pegou, né? Deixa eu marcar agora no motocicleto. Caramba! Poxa! 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 Que amor, né? O banqueiro é lá do outro lado do mundo. Não, não. Faz isso não que vai dar uma merda lá tudo. Tem gente na sessão, hein? Isso não. Eu só posso passar esse aí na outra. Caramba! Caralho! Poxa! Que porra? Que porra! Que porra? Ah, tá, vai bater... Ah, tá, vai bater... Por que que bate no outro, cara? Eu marquei o motoclube aí Peraí que eu não cheguei lá, a gente tá do outro lado mesmo Ah, sério que a polícia tá vindo em mim? É uma neblina do carai É, eu não tinha visto esse bagulho aqui Por que a polícia morreu, gente? A polícia morreu É isso aí Tô indo lá no bunker, hein Eu já tô ouvindo Ah, mas... Não dá pra começar o bagulho Porra, velho Tá louco do Bino Que mal Porra Nossa, que leve Ó o barulho Nem se puder, não vou conseguir pegar esse mapa Que bosta, cara É segurança de algum lugar ou é a gente é garçom mesmo? Tá indo pra atualizar sozinho esse caralho? Tá, velho Tá, velho Tá, velho Sarrando o vento Essa cidade é maravilhosa Tchau Este cidade é muito grande Oh, mano Tô matando aquele fogo, olha Muto ao que levantado É a luz Tá, velho Convido lá pra cá Caralho R$ instagram more uma, vou morrer o bombeiro só tem 518 mil só aqui o bombeiro chegou a tela olha o bombeiro com dinheiro acabou ai tentando cortar pra mim É muito longe. Vamos lá, gente. Vamos lá. Estou tentando. O Bruno podia vir me pegar. E levava. Estou aqui embaixo. Fui entrar. Está aqui em três polícia. Está bugado, velho. Está todo jogo bugado. Bate no track. Está bugado, mapa. Não consigo marcar mais. O jogo já é totalmente sem graça. Aí bota a hack e perdeu a graça. Vamos lá, eu tenho que saber a frente. Empurra aí. Porra, tiraram o meu pneu ali. Lá está a voa da cabeça. Eu estou quase lá. Está carona, piada. Está carona. Eu apertei F sem querer, velho. A polícia vai me matar. A polícia vai me matar. Não é? Não é? Não é? Não é? Pelo menos agora a polícia foi embora. O que é que eu faço para não atualizar o jogo aqui? O que é que eu faço para não atualizar o jogo? O que é que eu faço para não atualizar o jogo? O que é que eu faço para não atualizar o jogo? O que é que eu faço para não atualizar o jogo? O que é que eu faço para não atualizar o jogo? O que é que eu faço para não atualizar o jogo? O que é que eu faço para não atualizar o jogo? O que é que eu faço para não atualizar o jogo? O que é que eu faço para não atualizar o jogo? och p 4 o o o Pega o do maluco, não era minha não. Esse eu já coloquei o jogadinho, se eu pegar algo. É onde ele vai mirar, exatamente. Aqui, ó. A água aqui, ó. O que é que tá no aviãozinho aí? Eu? O que foi, cara? Tem algum gato batendo na porta lá fora. Já vou, meu amor! Caralho, que susto! Que que foi, meu Deus? É você, deu um razão em que eu me assustei. Quê? Ué, cadê a gente? Fumaçinha! Piada, de novo! Claro! Aqui, ó! Estou aqui, ó! Tinha... Calei... O que é o bichão? O que é o bichão? Agora eu vou fazer uma trilha Nossa, fora essa trilha Vamos lá no amarelo, vai prazer Pra ajudar ela Eu nem vou lá O que que eu tenho que fazer agora? Tem que encher, ué? Tem que encher, ué? Tá sim, tem que encher Enche do Marcelo, eu vou sair Tô muito enjoada de novo Ué, moleque, tá grávida? Não, tô muito velha pra isso 90 anos já? 90 anos tem uns Eu também vou sair Vou ter que guardar cedo amanhã Não, mas eu vou voltar, vou tomar remédio Eu não vou modificar não Pra ter que guardar cedo amanhã Tá bom Eu vou dormir aqui Tem que pegar um candango lá Trazer pra ir pra ele Por que que o marco demorou no chão? Vai falar Vai falar Já então, seus cuxuxu Ó a merda que eu fiz Valeu Valeu, mano Boa noite, meu filho A polícia me jogou pra fora da estrada Morra Eu tenho que limpar as denúncias Entendeu? Eu tenho que limpar as denúncias Entendeu? Morri Eles tão baixo na ponte Me esperando Se tiver alguma denúncia de mim contra hack Rockstar Eu consigo limpar E como que faz isso? Morro Morro Só o hack Nota Morro Poder eu apertar a buzina Vamos, retira Eu quero o bacanéu Caralho Banhar Tá voando Foda Menos 30 só Voando escuro 40, 40 Marão dobra, só de linha reta Tô te falando, cara Ele deu uma barra Onde é que vocês estão, velho? A gente tá voando A gente tá voando Viscina A gente tá voando É lei infinito Sobe pras nuvens Ao infinito e além É lei infinito Vai, vai, vai Não dá pra controlar mais, velho Ih, fudeu Vamos morrer Vamos morrer Sobe, Blitz Sobe, Blitz Vai lá Do lado do Patrick Cadê o Patrick? Nossa Zax Peguei a rodovia e tô largando ainda pra cima Não tô falando, Patrick Tô passando pela prisão Tô passando pela prisão quase É, Truco tá com a cabeça vermelha? É, ele mesmo Me botaram o prêmio na cabeça Me botaram 7 pontos Caraca, apareceu um carro do nada aqui, cara Ah, esse jogo tá todo fudido Tá, tá embaçado Esse carro tá brotando Acabem 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 Não anda mais que isso, não É escurula fudida, hein Ela tá no máximo Tá querendo me alcançar? Ah Ah, sério? É só pra ganhar os 7 mil Que dói eu ganhei 7 mil Que? Pô, olha onde eu parei Tá aqui, pertinho Vou te buscar Ah Sai de perto Sai! Morri Morri Entra aqui, meu Morri Por que eles morreram, cara? Entra aqui, entra aqui Tentei entrar com o ano, não deu Atropelado Eu pensei que era o pub Entrava no ar Entrava no ar Parei, mano Olha só que loucura Tá de hack, viado Não Imagina 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 Como é que vocês sabem que o nome dele era esse caso? Caralho Calma, não Vocês foram Vocês foram por esticar a vida dele, mano Caralho É para 5, não é? Não Eu pra caça Caralho, madrão O que está dentro desse carro? Dos capeta E ele é um carro Vamos subir, caralho Caralho Caralho, o Kuruma já era Eu larguei em cima do caminho Ah, deve estar comendo o que? Alô, parceiro, você largou, velho Caralho 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 As ideias, meu irmão Caralho Caralho Puta que pariu Alguém na sessão Saiu Caralho Puta merda Caralho 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 Esse vídeo vai demorar Entrar no YouTube Vamos lá Ah, eu levei o tiro do ar. Vai aonde, filho? Tem alguém na sessão aí, quem é que tá na sessão? Alexandre, ainda tem água aí? Ah não, é o Patrick. Pra quem é? Pro caralho. Opa! Caralho, velho. Vai, vou parar de falar bobagem aí. Que que é isso? Desculpa, tio. É o cara que mais fala bobagem, tá pedindo pra parar de falar bobagem. Ah, tem que o Patrick, que antigamente tem ficado tranquilo. Vamos ficar só fazendo isso. Vamos fazer missão. Vamos. Vamos, cadê o Patrick? É que cinco pessoas não fazem missão todo mundo junto. O cara arrampou a pele em outro lugar, olha. O que é que tá aqui? Bota o Patrick de associação também, Marcel. O cara, que essa blusinha é do mal em? Eu dei bagulho, rapaz. O cara, que essa blusinha é do mal em? A espada é da uma seção do mal em? Bom, eu tenho! O cara, queira, o cara! Que queira, o cara, o cara. Desculpa, com o cara, que esse pessoal, vai passar bem. the o O que eu tenho? O que eu tenho? Tem, tinha 800 e poucos mil, lembra? Será que eu mato? Você vai achar um missal? Agora mato Nós pegamos mais um social Ah, então nos fudeu Ah, na hora que eu tava fazendo o negócio Ah, e mulher vingativa O que é que eu levei Safada Eita porra Vem aqui safada, vem Oh, eu errei Marcelo É pra fazer motoclube ou se cruzar Motoclube dá mais dinheiro Ah, olha o que eu coloquei Coloquei Estou aqui primeiro, espuma Não Vamos pra caralho Vamos pra caralho Vamos pra caralho Vamos pra caralho O outro policial trofelou Ah, é um jade cara Tua, não parceira Tua, não parceira Vai pra baixo Quer dizer que não cai Não cai? É os bonitos, papai Estão uma porra Estão uma porra Nem tinha visto Mandei convite pra vocês E aí, louco, louco? E aí? E aí, louco, louco? Não, é o outro louco aí. O sonho de brilho. E aí? E aí? Que recorde registrou isso? Olha o p... Olha o p... A polícia aqui, rapaz? Registrou, né? Registrei, peraí que eu vou botar agora, botar vocês... Quem tem helicóptero? Pô, eu não baixei o meu. Não conhecia esses mapas aqui? Eu vou baixar o meu. Sei lá. O que tem arma? Bem, te chamei. Quem tem helicóptero? O Marcelo tem helicóptero. Nossa, todo mundo tem, né? Eu não compro helicóptero. Eu não tenho nem dinheiro pra comprar. Pra que que tu tem helicóptero se tu... Não sei se tu precisa. Por isso que eu não compro helicóptero. É o Jumper. Ainda bem que o Cadu não viu aqueles 115 dólares que tava no chão ali. Não, e o meu? Alguém pegou, né? Deixa eu marcar agora no motocicleto aí lá. O que 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 é que ele tá no caramba? Poxa, caiu! Ah, eu tenho meu favor aí, velho. Cara, o banqueiro é lá do outro lado do mundo. Não, não. Faz isso não que vai dar minha bola toda. Tem gente na sessão. Tem gente na sessão, hein? Não sei se não. Eu só faço um... Isso aí não é na outra. Caraca, eu já peguei mais... Caralho. Que coisa assim, porra. Caralho. Que coisa assim. Caralho. Caralho! 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 Eu marquei o motoclube aí, ó. Peraí que não, não cheguei lá, a gente tá do outro lado do meu. Mas eu tô enviado, Lita. Ah, sério que a polícia tá vendo em mim? É, eu não tinha visto esse bagulho aqui. Por que a polícia morreu, gente? A polícia me matou. É isso aí. Tô indo lá no bunker, hein? Eu já tô o quê? Ah, mas... Não dá pra começar o barulho. Olha o barulho, velho. Olha o barulho do binoclo. Que mal. Porra! Nossa, que leve. Olha o barulho! Nem fui der, não vou conseguir pegar esse mapa. Que bosta, cara. Esse cara é o motor, é segurança de algum lugar ou é a gente é garoto ou menos? Tá indo pra atualizar sozinha esse caralho? E aí, o barulho do binoclo? Tá, caramba. Tá zarrando o vento. Tá matando aquele fogo, ó. Vou toquear o fantasma. Caramba! 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 Mais um, vou morrer. Ah, morri! Olha o bombeiro que... Ah... Aham! Olha, Déio, só tem 518 mil só aqui. O bombeiro tirou a tela, cara! Olha o bombeiro com dinheiro, rapaz, da G10. O que foi? Tentando cortar caminho. Tentando cortar caminho. O que foi? 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 É muito longe. É muito longe. Tô lá, gente, tô lá. Tô tentando. Caramba! O Bruno podia vir e pegar... E levava. Chegou de baixo. Ah, fui entrar. Colançado e cabiu e fugiu. Mas tá com 3 polícia. Ele tá fulgado, Déio. Tá todo o jogo bugado, vai aqui nesse hack, gosta dele. Tá bugado o mapa. Toma. Não consigo marcar mais. O jogo já é totalmente sem graça. Bota hack, perdeu graça. Não valeu, tem que saber a gente. Porra aí. Porra, furaram o meu fio. Tem um pneu ali. Lá da vó da polícia. Entendi, eu tô quase lá. Carona, piado! Carona, piado! Eu apertei app sem querer, velho. A polícia vai me matar. Eu não consigo entrar nessa bosta, esse carro. Mas não precisa entrar nesse carro! Você não é só um amigo? Eu não consigo entrar nessa bosta esse carro. E você não é só um amigo. Cabe? Não é só um amigo. Tem um amigo que está ali! Ah, é. Morri. Glace. Fique-me muito bem. Tu não morra. Você não morra. O que é que eu faço para não atualizar o jogo aqui? Qual jogo? Perotruc Pausa ele Convite aí Essa porra, daí eu pauso ele, vou iniciar ele e ele começa a atualizar de novo Caralho Ele tem que voltar a versão, porque ele já está atualizando a versão É, mas daí não pode, não pode Perotruc está ainda com aquela babagem de se apagar o caminhão É tu, Marcelo Estou no bunker da ideia, a gente mandou o convite aí Mandem Falou, tem alguém sem conhecimento Acho que o gato que não aparece nem o... O nome do... 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 do cá em cima Aparece um de loja, de perto não aparece Todo mundo recebeu o convite? Sim Eu já estou Porra, coronga isso aí velho Já está tossindo aí, coronga aí O que é que você está tossindo? Não, o rei frio aqui né O cara aqui ó Tem que reabastecer primeiro O que é que você está tossindo? Tem uma escada ali que não dá para alugar nenhum Tem que entrar no bunker aqui na ligação Ligação? É uma mulher ou um homem? Isso aí é uma bichona. É um traveco. Tá todo mundo nos carros já? Nossa, nem eu vi, tá? São três? Caralho, velho. Eu esqueci de tirar o hack, velho. Caralho! Eu saio voando. Eu esqueci de tirar o hack da buzina. Calma, me mata como capitão da estrada aí que eu vou chamar o helicóptero e pedir helicóptero. Peraí, acho que você já tá como capitão da estrada. Eu dirijo a 10, sai fora, deixa que eu te dirijo. Peraí, Seu, vou fazer aqui. Sai, sai, sai o tempo que tá passando. Seu portal FM, vamos esquema tiles. Pronto. Peraí. Peraí, M. Pronto. Pode entrar? Todo mundo como capitão da estrada. Já tinha posto, mas sumiu tudo. 10 minutos. Ah, não troca. 10 minutos. Ah, nesse mapa aqui. O que? O FKS vai 30 desse mapa. Eu também. Ai, ai. Ih, tô bugado. Tô indo embora pra internet e além. 60. 40. Tá pronto. Ai tá fácil, bruxa. Sério que tá fácil. Mas... Ah, minha já acabei. Só de faltas de vocês Engraçado tu é Ah porra Só me usou Mais Fiquei a tecer por embaixo Uff Cali Bala Fiquei Fiquei Pega de maluco Pega de maluco Pega de maluco Aqui, aqui, ó. A água aqui, ó. Ah, mas o que é? Não conseguiu ser a sala do café. Ah? Tem um aviãozinho aí, quem é que tá no aviãozinho aí? Eu? Oi, cara. Tem algum gato batendo na porta lá fora. Já vou, meu amor! Caralho, que susto! Que que foi, meu Deus? É você, deu um razão em ti, eu me assustei. Que? Ué, cadê a gente? Fala uma fumaça, meu. Viada, de novo. Claro. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau,anja. Tchau, vamos lá. Aqui é o bichão, Pai. Agora eu vou fazer uma trilha. Nossa, fora esse trilha. Vamos lá no amarelo, né, Pateia? Pra ajudar ela. Vamos lá na faixa amarela. Aperta o botão, tá lá, já. Nem vou lá. O que que eu tenho que fazer agora? Desculpa. Tem que encher, ué. Tá sim, tem que encher. Enche do Marcelo, eu vou sair, eu tô muito enjoada de novo. Ué, moleque, tá grávida? Não, eu tô muito velha pra isso. 90 anos já? 90 anos tem uns. Você é velho? Eu também vou sair, vou ter que guardar cedo amanhã. Não, mas eu vou voltar, eu vou tomar remédio. Eu não vou modificar não, pra ter que guardar cedo amanhã. Tá bom. Eu vou dormir aqui. Tem que pegar um candango lá, trazer pra gente. Eu vou dormir aqui, hein? Por que que não é que eu demora pro chão? Vai falar, meu irmão. Já é então? Já é então, se eu escute chuchu. A merda que eu fiz. Valeu, mano. Tome junto. Boa noite, meu filho. A polícia me jogou pra fora da estrada. Boa noite, meu filho. Boa noite. Eu vou ter que limpar as denúncias. Entendeu? Eu vou ter que limpar as denúncias. Eu vou ter que limpar as denúncias. Morrer. Eles estão passando a ponte, me esperando. Se tiver alguma denúncia de mim contra hack da Rockstar, eu consigo limpar. E como que fez isso? Só o hack disso. Ah, tá. Tem que selecionar esse vídeo aqui.